MÚSICA Contar com parceiros de primeira linha, como todos nós temos aqui hoje, com certeza é o que me deixa tranquilo, que se cada um fizer o melhor para si, o evento como um todo torna um grande sucesso. MÚSICA No Domus hoje é um salão completo, hoje a gente tem mil metros de vão livre, o salão principal e 400 na área da mata. Hoje aqui no Domus a gente está com duas boates, porque a gente consegue montar boate onde a gente quiser no salão, o nosso cliente consegue fazer o que ele quiser aqui dentro. MÚSICA MÚSICA Muita renda francesa, muito tule francês, tecidos de altíssima qualidade, modelagem que também é muito importante, tudo isso foi levado em consideração quando eu montei essa coleção. Eu espero que vocês gostem muito. MÚSICA Eu realmente sabia que seria super top, mas estou impressionada. E a gente está aqui para poder fazer com que essa festa tenha uma projeção maior, né? MÚSICA 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 O sucesso é acreditar no que está fazendo e fazer as pessoas acreditarem com você. É todo mundo unido pelo bem comum, um final feliz. MÚSICA